Dicas de Saúde E para garantir que 2016 seja ainda mais especial, dá uma olhada nessas dicas. Para garantir um ano novo com muito sucesso na sua carreira profissional, atualize-se, faça cursos, leia mais. O profissional qualificado é um diferencial no mercado. Aproveite os momentos em família. Programe uma viagem durante o ano, saia da rotina e usufrua ao máximo da companhia das pessoas que você ama. Trabalhar é bom e traz realização pessoal, mas lembre-se de cuidar da sua saúde. Separe um tempo para exercitar-se com algo que te dá prazer. Essas dicas de saúde são um oferecimento Cicatrigel da União Química.